Aqui a Arena do Grêmio, o fundo, que agora mês que vem já começam os Jogos do Campeonato Gaúcho. Em seguida temos o Brasileirão, Copa do Brasil também. E é isso aí, galera. Essa é a Copa, né? Aqui a Arena do nosso Chibão, aqui. Eu estou quase convertendo a cheira, essa é a Grêmia, está difícil. Mas, você vê o que? Essa é ela, Besson. Olha que coisa linda, passando bem pertinho. O pessoal que tiver privilégio de vir em Porto Alegre, sabe que vai passar pela Arena do Grêmio colada nela. Aí tu imagina ver um jogo aí dentro. Se da rua tu está colado nela, aí dentro tu está colado nos jogadores. E a quantidade de gente ali, olha, com a manhã. Olha que legal, vai ter jogos. Algum evento, alguma coisa. Porque ela é alugada para eventos também, né? Para quem não sabe. Seguimos. E é isso aí. Quem for vir na Arena, passa dela um pouquinho, quem vem lá do Litoral Sul. E em seguida tem uma entrada direita aqui, olha. Cai lá dentro certinho, não tem erro. Isso aí. Seguimos sempre... Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.